Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki, é um reggaeton. Inclusive lá na Baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve rapaziada, eu sou o DJ Ruivo GR6. Estou aqui para convidar você que é MC. Abrimos a agenda do mês de março. Mês de março, mês do carnaval, você que é MC, venha gravar com o DJ Ruivo. Com toda essa estrutura aqui, ó. É, irmão, nova plataforma DJ Ruivo. Vários lançamentos aí no canal DJ Ruivo Funk. Pode se inscrever aí. Também na página oficial do DJ Ruivo. Meu, muitas coisas legais aí. Você que é MC, estamos revelando vários talentos. Como a gente já revelou diversos talentos, né? MC Kevinho, como cantava com o Novato, né? Que a gente fez um trampo aí. A primeira música do MC Kevinho. Estamos, ah, MC BA, MC Mãozinha. Tem várias molecadas aí que a gente já fez um trampo da hora aí, né? Fora os MCs que a gente já produziu aí. MC Dalete, Nego Blue, Neguinho do Cacheta, Cauã, Tatisaki, Livinho, Que é o Vinho com Bola que eu gravando agora. MC Bola também. Parceiro da Antiga. MC Sidinho General, né? De Sidinho Doca. MC Menor do Chapa. Galo da Rocinha. Danilo e Fabinho. MC Barriga. Totô e Cabeça. Nossa, é muita gente aí que a gente já faz um trabalho verdadeiro há mais de 25 anos aí no funk. E não é pra qualquer um, né, irmão? A gente sabe que isso daí é mérito aí de uma grande batalha. E a gente hoje faz todo esse garimpo aí com os MCs da nova geração. Tem várias se destacando aí, né? Várias músicas tocando a molecada nova aí. Tem a música que a gente explodiu, o hit de Carnaval, falando em Carnaval, que é do 2K, né? Chupa! Namacilatré, produção de Jerruivo. E estão aí, fazendo todo um trabalho aí. Pode pesquisar na internet. Você que é MC, venha gravar com o Jerruivo. Aproveita a promoção. São vagas limitadas. Lembrando que são vagas limitadas, certo, rapaziada? E a gente aqui dá toda a direção pro MC. MC, às vezes não tá com a música pronta, a gente dá, faz um campo harmônico, direção vocal, né? A gente também afina a voz do MC, deixa tudo preparado pra lançar a masterização, incluindo a divulgações em todas as redes sociais. Então aproveite aí, promoção, mês de março, de Jerruivo. Falou? Tá aqui, somente nesses telefones, né? 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Vagas limitadas, mês de março de 2019, de Jerruivo, terror dos modinha. Pou! E aí